Nós, defensores de direitos humanos, sempre estivemos atentos a essas questões das denúncias de tortura nos presídios, inclusive lembro que nós chegamos a fazer uma visita conjunta, na época eu como presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e você presidindo a comissão aqui da Assembleia, visitamos o presídio do Carrapicho com denúncias também de tortura e queria reafirmar aqui o compromisso já externado pelo governador Elmano, de investigar, de identificar a ocorrência desses excessos dentro dos presídios aqui do Estado do Ceará e de responsabilizar os agentes que estejam cometendo esse tipo de absurdo dentro do sistema carcerário aqui do nosso Estado. Então, o governador Elmano já se colocou de forma pública com esse compromisso de identificar e responsabilizar quem quer que esteja cometendo excessos dentro dos presídios. E V. Exª também falou aqui da educação e eu...